Bom dia meus amigos da criação, mais uma vez aqui Agora são por volta das 7 e meia da manhã Amanheceu um dia bem frio hoje, creio eu que tá uns 12 graus agora Aí eu soltei o cinzão pra dar uma andada Já tratei dos bichos, acordei um pouco mais cedo hoje Deu pra dar um trato antes hoje Forasteiro eu peguei ele ontem, final do dia Prendi ele aqui E aí vai ser a morada dele Por um bom tempo Tá um franguinho muito bonito Começou a cantar cedo Porém ele não tá parando aqui dentro do quintal Aqui tá a bolinha Soltei ela, já tá andando junto com as galinhas Porém ela não se enturma com as galinhas ainda galera Bolinha eu criou ela desde um mês de idade Que ela veio pra cá E era acostumada aqui com as galinhas Mas acabou brigando aqui, tá o pescoço pelado A galinha companheira dele ali Tá um dia frio Aqui estão as três galinhas E o canela branco A outra galinha tá escondida aqui São as três hein Aqui está O galo preto E as duas galinhas Dá o franguinho O branquinho tá sentindo um pouco de frio aí Tá meio cedo ainda galera E aí tá o pintadinho Pintadinho Só lembrando os amigos aí Que ele não canta hein Tá longe disso É um franguinho de tudo Aqui tá o galo vermelho Curva Tá meio agitadão Tá o negro O negro é mais tranquilo Mais calmo Aqui está o frango pulvo Já fez a primeira refeição Do dia aí E aqui está o astro O rabo dele está crescendo Não cheguei a ver esse galo com o rabo ainda Quando eu peguei ele estava numa muda de pena bem forte Então vai demorar um pouco aí Para o rabo dele chegar no tamanho que eu acho que tem que ser Soltei o cinzão aí Ele está todo feliz Ele está todo feliz Ele está todo feliz Mas ele é meio briguentinho também Tem que tomar cuidado com ele Senão ele vai arrumar confusão aí nas gaiões Vou soltar o carijózinho para dar uma passeada agora Só prendo ele a noite para dormir Mas é por questão de dormir De dormir num lugar mais quente né galera Ele não é pintinho mais Mas não é um frango adulto ainda É um franguinho que está formando aí Está uma galinha prata Gosto muito dela Peguei no começo do ano Porém ainda não tirei a cria dela Aqui está o carijó Todos já conhecem ele Aqui está um vermelhinho Aí o cinzão aí Essa galinha aqui eu já tinha dito para vocês Que o galo estava pegando ela Eu só estou quase Esperar ela botar Para mim poder Ajeitar o ninho aí Que eu coloquei as palhas aqui E eles Tiraram tudo Então creio eu aí Que se ela botar um ovo Eu arrumar Ela não vai arrancar mais não E aqui está o barbudinho Ninguém que eu gosto muito E é isso aí galera Vou me despedindo por aqui Hoje ainda volto com mais um vídeo aí Para vocês aí Provavelmente não vai ser na hora do almoço Vai ser no final da tarde Ou no meio da tarde Dependendo Mas com certeza Farei outro vídeo aí Para vocês ainda hoje O sol ainda não subiu Mas logo logo Estará aí Ardendo As temperaturas aqui no Paraná Começa o dia bem frio Aí vai aumentando De manhã A tarde já está Um pouco mais quente E a noite Começa a esfriar de novo Forte abraço Para vocês aí Fiquem todos com Deus Deus abençoe A criação de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo